Sou Luiz Irapanjo Cadacilva, professor do Centro de Educação Física e Desportos da UFIS e coordeno o projeto Tiro com Arco desta instituição e vou apresentar os procedimentos de um arqueiro, começando pelo momento que antecede um disparo neste esporte até o instante em que ele é efetuado, para apresentar nessa nona jornada integrada de extensão e cultura da Universidade Federal do Espírito Santo 2021. Percebam que o arqueiro está firmemente postado, puxando levemente a corda do arco para que ele fique perfeitamente encaixado na sua mão. Em seguida, faz a elevação do arco em direção ao alvo e continua a puxada até que sua mão esteja ancorada no queixo e cuidando para que a mirada seja feita para o ponto desejado. Finalizando, o arqueiro relaxa os dedos que seguram a corda, permitindo que a flecha seja lançada em direção ao alvo. Oeste é a glória e a esperança do arqueiro relaxa o porto para que ele fique perfeitamente encaixado. Perceiro relaxa os dedos que seguram a corda, para que ele fique perfeitamente encaixada ou mulher sem casca,